Eu achei! Eu achei! O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, que a mim me escutou, por isso estou aqui. Eu sentei a calma, o medo me prendeu, quando ele ordenou, o mar me desceu. Eu não temo mais um mar, pois firme está minha fé, no meu mar me descer. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ouça o vento sofrer. Seu nome eu clamei, ele me guardará. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé, no meu mar me descer. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ouça o vento sofrer. Seu nome eu clamei, ele me socorreria. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção, o meu irmão Moisés Cleiton. O vento balançou, o vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi. O vento balançou, o vento balançou, o vento balançou, o pão me descer. Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu batido está Jesus de Nazaré Se o medo me separar Ou se o vento soltar Se o mal me ocorrer Ele me guardará Não temo mais o mar Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz Nunca irão ao teu lado Desse mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se o vento soprar contra a tua vida Clame o nome de Jesus Que ele te socorrerá Que ele te socorrerá Pois firme está minha fé No meu batido está minha fé Que ele te socorrerá 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 Com o marido está minha fé